O sapo lavou o pé, lavou pra tirar o chulé Ele fez uma boa escolha, ficar cheiroso é o que ele quer O sapo lavou o pé, lavou pra tirar o chulé Ele fez uma boa escolha, ficar cheiroso é o que ele quer Adeus chulé! O sapo foi lá tomar, um banho pra se limpar Passou um sabão no corpo e bem limpinho ele vai ficar O sapo agora tem, um pé cheiroso também Tomar banho todo dia é uma delícia e faz muito bem Tomar banho todo dia é uma delícia e faz muito bem Parabéns! O sapo lavou o pé, lavou pra tirar o chulé Ele fez uma boa escolha, ficar cheiroso é o que ele quer Adeus chulé!